Vivemos rodeados de cores. Elas estão entre as primeiras coisas que aprendemos a identificar e nomear. Todos temos uma favorita. São uma ferramenta de identidade cultural e artística. Mas o que realmente sabemos sobre elas? Você sabe por que o sistema de classificação de cores Pantone existe? Como a cor rosa nos afeta? Ou porque o laranja não existia antes do século XV? Descubra neste vídeo. Sabia que algumas cores eram artigos de luxo por causa da sua fabricação? O azul ultramarino era feito de lápis lazuli. Uma pedra semi-preciosa que só podia ser encontrada nas montanhas do Afeganistão. Devido a sua escassez, seu preço competia com o do ouro. E por isso, a cor era reservada para as figuras mais importantes de uma pintura. Dizem que Michelangelo deixou a obra Sepultamento de Cristo inacabada por não conseguir encontrar a cor. E que Johannes Vermeer endividou sua família para comprá-la. Outro exemplo é o da tinta roxa de tiro, que era extraída da secreção de um caramujo marinho. Para produzir um grama, eram necessários cerca de 9 mil moluscos. E isso justifica seu preço altíssimo. Isaac Newton é o responsável pela lei da gravidade universal, pelo cálculo infinitesimal, pelas leis da dinâmica e pelo círculo cromático que os artistas usam até hoje para escolher suas paletas. Em suas experiências, Newton chegou à conclusão de que o vermelho, o amarelo e o azul eram as cores primárias das quais as outras eram derivadas. E ele foi o primeiro a representá-las com um círculo cromático. O fundador da Pantone, Loris Herbert, trabalhou em uma gráfica durante os anos 60. E seu trabalho diário consistia em tentar reproduzir as cores que seus clientes procuravam. As marcas queriam manter suas cores, o que era complicado porque elas não eram padronizadas. Então, Herbert desenvolveu um sistema de identificação cromática, criando uma linguagem universal de cores através de números. A cor Baker Miller Pink é utilizada para reduzir a agressividade nas pessoas. Estudos realizados em prisões afirmam que ela ajuda a acalmar o ritmo cardíaco e a respiração. Cerca de 1.500 centros nos Estados Unidos contam com salas desta cor e algumas marcas de roupas a usam para vender camisetas calmantes. Embora muitas pessoas associem o rosa às meninas e o azul aos meninos, antes da Segunda Guerra Mundial, estas cores eram usadas indistintamente. De fato, ao longo da história, o rosa tem sido frequentemente associado à masculinidade por derivado vermelho. E o azul, considerado o mais delicado, a feminilidade. Acredita-se que a marcante separação que existe hoje em dia seja simplesmente devido a uma estratégia de marketing. Antes do final do século XV e início do século XVI, a cor laranja como tal não existia na Europa. Ou melhor, pode-se dizer que a cor existia, mas não tinha um nome. Era simplesmente conhecida como amarelo avermelhado. Isso mudou quando comerciantes portugueses trouxeram as primeiras laranjeiras da Ásia para a Europa. A palavra sânscrita, naranja, tornou-se naranja em espanhol, laranja em português e orange em inglês. E acabou sendo associada retroativamente à cor. Música Legenda Adriana Zanotto